Highland Park, 12 anos, bem-vindos ao WhiskyBrasil.com Eu sou o Luiz Felipe, para mais um review Tenho aqui comigo uma garrafa lacrada da Highland Park Com esse visual novo, usando bastante essas coisas dos Vikings A Highland Park fica na ilha de Orkney e lá os Vikings moravam Muitas das pessoas que moram na ilha são descendentes de Vikings Então, que Thor abençoe a vocês quando forem beber este Whisky Essa é a caixa nova, que vem com bastante informação aqui, olha Muito legal E esta é a caixa antiga Então a caixa nova eu achei que ficou bem melhor E aqui eu tenho uma garrafa antiga Aqui eu tenho uma garrafa nova, a garrafa antiga A garrafa antiga eu abri tem dois dias Comecei a beber e beber E eu vou usar o Whisky da garrafa antiga Pelo simples fato que é o mesmo Whisky Não mudou absolutamente nada Vamos fazer o Plock da garrafa antiga Eles usam uma rolha bem grossa Uma boca bem grossa É a mesma rolha aqui Vamos para o Clupe, glupe, glupe Fez muito barulho não Cai mais Whisky com essa boca grande Vou tirar aqui a caixa antiga Essa é uma garrafa que eu abri tem muito pouco tempo E eu estou bebendo esse Whisky nos últimos dias Provavelmente eu vou acabar com esse Whisky hoje à noite Se não amanhã à noite Caso eu vá beber outro Whisky Então está perfeito para fazer o review Tem algumas pessoas que acham Que o Whisky que vinha nesta garrafa Era melhor do que o Whisky que está vindo nessa garrafa atualmente Eu quis abrir essa garrafa para tirar dúvida até Posso garantir para vocês uma coisa É o mesmo Whisky A grande diferença é que Quando você bebe um Highland Park 12 anos Pela primeira vez Você vai achar algo incrível Falar Uau, que Whisky super interessante Quando você bebe um Highland Park 12 anos Já na sua segunda garrafa Você já não vai ter o mesmo impacto Porque você já bebeu uma garrafa inteira Quando você compra a sua terceira garrafa Você já se acostumou com Whisky E caso você já tenha bebido Highland Park 18 anos Que é bem mais complexo que esse 12 anos Você vai achar o 12 anos agora Um Whisky simples Acaba que o seu paladar é que evoluiu Então por isso que você está achando o Whisky diferente Mas o Whisky é o mesmo Esse é um Whisky que usa 100% Sherry De barris europeus e barris americanos Na grande maioria aqui Predominantemente Barris europeus Que contiveram o vinho Sherry Do grupo da McAllen Olha Com preço Bem mais em conta Esse Whisky tem um preço De um Glamfidditch 12 anos E chega a ser mais barato Que um Bucanas 12 anos Olha só Olha só Por isso que eu reclamo do Bucanas Mega preço Tem vezes que eu já achei esse Whisky em promoção Com preço de um Junior Walker Red Label Caraca Eu comprei muito Garrafa Diferente Bonita Gosto A versão 12 anos Você encontra com extrema facilidade aqui em Nova York A versão 18 anos Tem na maioria das lojas 10 Esse Whisky aqui Usa na grande maioria Barris de segundo uso Você não vai ter uma mega influência do Sherry Você vai ter uma complexidade Do destilado E do Sherry Isso eu acho muito legal Muito legal mesmo E ele é um pouco Turfado Não é muito Se você for uma pessoa que não gosta de Whisky Turfados Provavelmente vai gostar deste aqui Então Colocar aqui na minha Já está na minha tacinha da Lalique Girar aqui a tacinha Para aumentar a superfície de contato Vou aqui sentir Os aromas Será que tem cheiro de álcool? Não De cara Eu pego algo Que me lembra um mel Algo doce Você não esperaria isso Em um Whisky 100% Sherry Porque ele quer passar uma complexidade E aqui eu pego Umas especiarias Olha Tem umas especiarias Tem algo um pouquinho apimentado E algo doce Eu vou beber este Whisky aqui Que parece ser muito interessante E é A garrafa vendida aqui nos Estados Unidos É de 43% Tanto a nova como a antiga Tá Ambas São 43% Eu achei que a versão nova ficou muito mais bonita Pessoal Fazer o brinde dos Vikings Com um Whisky Praticamente Viking Skol Olha Ele vai secando sua boca A finalização que tá chegando aqui agora Ela chega apimentada Sério Apimentada Com pouco Turfada O turfado é a última coisa que você vai sentir O gosto em si É um gosto que começa doce E vai passando para algo apimentado Ele vai secando a sua boca E tem um pouco de oleosidade Vai deixando uma camada oleosa na sua boca Quando você engole Vai ficar um pouco seca a sua boca Não muito No primeiro gole E vai deixando sua boca apimentada É bem legal Você tem algo doce Você tem algo apimentado E um pouco turfado Para passar uma complexidade Por um Whisky de 12 anos Com um preço bem acessível Ele tem uma finalização até média Algumas pessoas podem até achar Que tem uma finalização longa Porque ainda não beberam Whisky com finalizações longas Mas Esse Whisky É 10 Principalmente Se você nunca bebeu ele Se você já bebeu ele Recomendarei O 18 anos Que é Muito bom E tem um mega custo benefício Eu vou beber mais Que eu vou querer matar esse copinho aqui Pessoal Olha que cor bonita É uma cor bonita esse Whisky Agora Se você estiver achando Que vai ter uma explosão do Sherry Não Ele não tem uma explosão do Sherry Interessante que ele começa doce E vai para o apimentado Para terminar no turfado É bem interessante Tem uma complexidade Eu não quero ir muito a fundo Na complexidade Porque a grande maioria das pessoas Que assistem um vídeo Querem saber Se vale a pena comprar E notas básicas Então É o que eu estou falando Vale a pena comprar Sim E eu espero Que a turma da Haran Park Venda no Brasil Com um preço Bem acessível Como é aqui nos Estados Unidos Pessoal Mais uma vez Com o Brand Viking Skol Algo bom de ressaltar Deixo ao lado deles Não é pesado É por sinal Médio para leve A finalização interessante Que vai apimentada Sabe É bem interessante Essa finalização E agora Vem um turfado A finalização desse whisky É algo que me encanta Porque é um whisky Acessível É O preço não é caro E tem uma finalização Em que você começa a curtir Finalização de whisky Quando você compra os 18 anos A finalização é muito mais intensa E quando tem gente Que só pensa no gosto Ah O que importa é o gosto Quando você bebe O Haran Park Você começa a curtir Finalização 10 Recomendo Recomendo mesmo Eu gosto muito Dessa destilaria Eles sempre fazem Bons whisky E com preço Que você consegue Comprar Não com aqueles preços Absurdos Que tem destilaria Fazendo whisky Com preço Absurdo Que fica muito difícil Comprar Olha Eu vou terminar Esse aqui Apesar que Provavelmente Eu vou acabar Bebendo isso aqui Hoje à noite Uma testa a garrafa Mas vou acabar Vamos até isso aqui no vídeo Pessoal Pessoal Lembre-se Eu gosto muito Da Haran Park Eu gosto muito Dessa coisa dos Vikings Então Se você for uma pessoa Que não curta Vikings Então talvez Você não vai achar legal Se você for uma pessoa Que não curta Whisky Sherry Talvez não vai achar legal Se você for uma pessoa Que não curta Whisky Complexos Não vai achar legal E Um whisky Com mega custo-benefício Cara Esse whisky Só tem coisa boa Vamos ser sincero Só tem coisa boa No mais Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Clique em curtir Me siga também No Instagram Um abraço forte Até a próxima Tchau